Um inseto tão pequeno, mas que pode causar grandes estragos na pele, o potó, foi o que aconteceu com a apresentadora Paula Menezes, que só percebeu a queimadura pelo fato da mudança da cor da pele e da coceira. Na verdade, todos os anos a gente tosse para a gente não ser acometido pelo potó, né? Mas esse ano eu não tive a sorte, foi a primeira vez que o potó deixou essas marcas em mim. E realmente a gente só percebe no outro dia, quando está coçando, está a vermelhidão. Nessa época do ano, é comum que adultos e crianças sofram com ferimentos causados pelo contato com esse inseto. Por que aparecem nessa época do ano? Em certas épocas do ano, as populações aumentam bastante. Por que aumentam bastante? Porque eles se reproduzem bastante. E o que dá condições para eles se reproduzirem muito? São as condições do clima. Então, qual é a época que geralmente as populações aumentam, que eles vêm para dentro da nossa casa? É quando passa as chuvas, entre a chuva e a seca. Agora, nessa época, já não está chovendo tanto, mas já está, e também já está quente. E aí são as épocas de maio até agosto, onde as populações aumentam muito aqui para nós. O que fazer para evitar o contato com esse bichinho perigoso? Em geral, as pessoas acreditam que o mijo do potó é que causa queimadura. Mas espera aí, isso é mito ou verdade? Quem vai tirar essa dúvida é a bióloga Joselide. Joselide, eu também quero saber. Então, não se trata de mijo. A substância tóxica que causa queimadura, a toxina que o potó tem, é uma substância que está no hemolinfa, que é como se fosse o sangue do potó. Então, ele vai soltar essa substância junto com o seu hemolinfa, quando ele é esmagado, ou ele é pressionado, ou ele cai no corpo de alguém. Mas ele não libera isso como se fosse um excreta, como se fosse um mijo. Então, é mito? É, é mito. Normalmente, as queimaduras causadas pelo potó são simples de serem tratadas e não deixam sequelas. Mas em crianças que possuem um sistema imunológico mais fraco, os ferimentos podem causar complicações. O farmacêutico Igor Cardoso explica como tratá-las. A pomada mais indicada é a neomicina com bastracina. É uma pomada antibiótica, ela requer receita médica. Então, a pessoa tem que ir até o médico, conseguir a receita posteriormente, ir até a farmácia para fazer a compra dessa pomada, desse medicamento, que ela é para ferimentos e queimaduras em geral.